O novo edital do Ministério da Saúde abre mais de 8.500 postos de trabalho para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil, independente da nacionalidade do profissional. As vagas serão para atender cerca de 2.800 municípios de todos os estados e de 34 distritos indígenas. As inscrições começam a partir das 8 horas da próxima quarta-feira e seguem até o dia 25 deste mês. Os candidatos aprovados devem iniciar as atividades no município selecionado até o dia 7 de dezembro. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que numa cidade brasileira tenha 10 vagas, os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Então não haverá mais a disponibilidade de vagas naquele município. O ministro Gilberto Occhi também adiantou que um segundo edital será lançado na semana que vem para os candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior e sem registro no CRM. Isso para nós é uma resposta imediata a essa situação e acreditamos que com essas duas medidas nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. O ministro ainda destacou que outras alternativas estão sendo discutidas pelo governo, como modificações no Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos no Exterior e no Programa Federal do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.